Bem-Estar e Movimento. Apresentação, Cássia Godói. Bem-Estar e Movimento no ar para falar sobre mobilidade e flexibilidade. Qual é o espaço do alongamento, dos exercícios de flexibilidade na sua rotina? Aliás, você coloca esses exercícios na sua rotina? A gente vai falar a respeito desse assunto com três convidados muito especiais. E saber por que é importante garantir que esse tipo de prática seja constante no dia a dia. Nós estamos aqui com a doutora Cristina Gruni, que é médica cardiologista do exercício. Participou de uma pesquisa que foi realizada aqui no Brasil, também em outros países, com mais de 3.100 pessoas. Pesquisa que trouxe algumas sinalizações bem importantes sobre a relação. Entre viver mais e ser flexível. Doutora Cristina, obrigadíssima pela presença. Vai ser um prazer saber mais detalhes desse estudo. Tudo bem? Tudo bom. Eu que agradeço o convite para estar participando aqui do programa. E nós temos também convidados aqui que colocam a questão da mobilidade, da flexibilidade, do alongamento em primeiro plano na rotina de atividade física. Quem está com a gente? O Marcelo Laurito de Batista, que é técnico em informática da USP. Ele é praticante de diversas modalidades físicas, inclusive a moestabilidade. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais o que é a moestabilidade. Marcelo, obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço por você estar participando. É um prazer enorme. E quem está com a gente também? A professora de moestabilidade, que a gente vai saber direitinho o que é já já, que é a Vera Lúcia Gonçalves, educadora física, pós-graduada em fisiologia do exercício, professora do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo. Vera, obrigada por estar conosco aqui hoje. Vai ser um prazer saber um pouco mais da moestabilidade com você. E a gente vai entender como funciona, inclusive queremos demonstrações aqui. Como que você está? Eu estou ótima. Muito feliz de estar aqui com vocês. E vai ser muito divertido, né? Vai ser muito divertido. Vamos mostrar na prática o que é a moestabilidade. Muito bom. A gente vai começar essa conversa falando um pouco desse papel da mobilidade na qualidade de vida. Isso já é algo muito conhecido. Tanto que as pessoas costumam falar, ah, eu faço atividade física hoje, para quando eu estiver mais velha, para quando eu estiver mais velha, eu ter condições de ter aquela rotina do dia a dia, de fazer as minhas coisas sozinho, sozinha. Então, todo mundo sabe que isso é importante, a mobilidade. Mas esse estudo, cuja uma das autoras é a doutora Cristina Gruni, ele traz aqui algumas informações importantes em relação à longevidade. O quanto a longevidade pode ser afetada quando a pessoa é mais flexível. E afetada da melhor maneira possível. Ou seja, a pessoa mais flexível pode viver mais. Eu quero saber os detalhes desse estudo, doutora Cristina. Como que ele foi realizado? Bom, então, isso é uma coisa bastante interessante, né? Nós sempre tivemos justamente essa impressão, de que a flexibilidade seria importante para a qualidade de vida. Mas em relação a desfechos mais relevantes, né? Mais relevantes que em relação à morte, outros desfechos em saúde, nós não tínhamos esse tipo de informação. Então, esse foi um trabalho que já foi desenhado há vários anos, assim como outros estudos epidemiológicos. Então, tem 30 anos que nós começamos a aplicar o FlexiTest, que é o método que nós utilizamos para avaliar a flexibilidade dos pacientes que foram incluídos nessa pesquisa. E nós acompanhamos esses pacientes por uma média de tempo, em torno de 13 anos. Foram mais de 3.100 pacientes, homens e mulheres. E a partir da flexibilidade aferida por este método, nós determinamos quem eram aquelas pessoas mais flexíveis e menos flexíveis. E olhamos quais desfechos que eles tiveram, então, a longo prazo. E o que nós podemos observar é que tanto homens e mulheres, que têm uma baixa flexibilidade, eles evoluíram, têm uma morte precoce, mais prevalente, digamos assim, do que aqueles que têm uma alta flexibilidade. Então, o risco de vir a óbito nesse tempo médio de 13 anos foi até 5 vezes maior naqueles indivíduos com uma menor flexibilidade em comparação com aqueles indivíduos mais flexíveis. Olha que interessante. E esse FlexiTeste, como que ele é aplicado? Porque eu me lembro que teve uma época que eu fazia uma aula de funcional e era um professor muito bacana que fazia um acompanhamento também dessa questão do alongamento dos alunos. Então, a gente fazia de tempos em tempos um teste que eu imagino que seja muito básico, que é aquele que você está ali sentadinho, estica os seus braços e tenta alcançar o máximo possível a ponta dos pés. Mas isso é uma coisa bem antiga e bem básica. Eu sei que o FlexiTeste tem outras dimensões. Como que vocês faziam essa, digamos, medição da flexibilidade das pessoas para o estudo? Então, eu não posso nem dizer que o FlexiTeste é um método tão recente. Na verdade, ele foi desenvolvido na década de 70. Então, ele já está completando daqui a pouco 50 anos, né? Ou já completou 50 anos de criação, digamos assim. E ele foi idealizado pelo primeiro autor do nosso trabalho, que é o doutor Cláudio Gil, justamente para tentar tirar algumas limitações que ele via em outros métodos de avaliação de flexibilidade. Então, quais seriam essas limitações que conseguem ser contempladas pelo FlexiTeste? Primeiro é avaliar de forma independente vários movimentos articulares. Então, nós sabemos que algumas pessoas podem ter algumas articulações mais flexíveis do que outras. O FlexiTeste, ele avalia de forma individual 20 movimentos articulares. Então, tornozelos, joelho, quadril, tronco, cotovelo, punho. Então, tudo isso é avaliado no FlexiTeste. A cada um desses movimentos é dado um score. Então, eu dou uma pontuação para cada um desses movimentos. E, ao mesmo tempo que eu posso individualizar, através da soma dessas pontuações, eu consigo gerar um score global, que nós chamamos de FlexiÍndice. Então, cada um desses movimentos tem um score que vai de 0 a 4, sendo 0 aquele menos flexível e 4 mais flexível. Se eu somar esses pontos, eu posso ter um FlexiÍndice que pode variar de 0 a 80. Então, eu consigo, ao mesmo tempo, individualizar esses movimentos articulares, até como uma forma de prescrever quais seriam os movimentos que deveriam ser priorizados na hora de um treinamento. Mas eu também consigo ter uma ideia global de como está a flexibilidade daquele paciente. Então, não é um método recente. De novo, ele já é aplicado há bastante tempo, mas ele vem, sim, com algumas vantagens em relação a outros métodos que já existiam para avaliação de flexibilidade. E só essa questão de medir 20 áreas ou articulações, 20 movimentos, já mostra que é um teste bastante amplo. Vera, conta para a gente. Aula de moestabilidade. O que é isso? Como funciona? Quais são os benefícios? Então, vamos lá. A moestabilidade é uma palavra que foi criada. Ela não existe no nosso dicionário. Ela foi criada por um profissional da área de educação física, o professor Ricardo Delia. E, mais ou menos, há uns 15 anos atrás. Ele criou essa palavra exatamente para a gente unir as duas valências muito importantes, que são a mobilidade e a estabilidade. Essas duas valências para o indivíduo, elas são fundamentais para que você tenha uma boa resposta. não só nas suas atividades diárias, funcionais, né? Mas também nas esportivas. Então, são valências que trabalham sempre juntas. Não tem como você separar uma da outra, levando em consideração os nossos movimentos do dia a dia e os movimentos esportivos que são bem complexos. Ele criou essa palavra, criou a atividade, mas, na verdade, quem ultimamente tem realmente abraçado muito a amor e estabilidade, a ideia da amor e estabilidade, é um outro profissional da nossa área, o professor Cauê La Scala. E eu comecei a seguir essa atividade tem uns três anos e me apaixonei. Porque eu entendo que ela é imprescindível para que a gente tenha realmente uma boa qualidade de vida. Independente de você ser um praticante de um esporte, um corredor, um maratonista, como é o caso dos meus alunos, ou uma dona de casa que precisa exatamente combinar essas valências para ela poder ter uma vida saudável. Então, me apaixonei, comecei a trabalhar com isso, levei essa ideia para a USP, para o Centro de Práticas Esportivas da USP, fizemos um balão de ensaio por seis meses, vendo como é que era a aderência do nosso público, lá do CP, para essa atividade. E foi surpreendente. As turmas estavam sempre lotadas, sempre cheias, as pessoas querendo cada vez mais praticar, e a gente acabou colocando isso como um curso. Então, agora, a moestabilidade faz parte da nossa grade de cursos lá do CPUSP. E é uma atividade voltada para algum público específico? Você estava falando que tem desde maratonista até pessoa que não tem uma atividade física muito regular. Quando a gente pensa em faixa etária, por exemplo, tem alguma restrição? Tem gente que não poderia fazer, ou que deve fazer com alguns cuidados? Como que é isso? Não tem restrição nenhuma de faixa etária. Óbvio que cada um, durante o treino, o treino é coletivo, as propostas são feitas, mas a gente sempre prima pela segurança do praticante. Então, ele vai executar dentro do grau de liberdade que a articulação dele permite. Alguns têm mais mobilidade, alguns têm mais estabilidade, outros nem tanto. Então, eles vão aprimorando tanto a mobilidade quanto a estabilidade com o treinamento. Através do treinamento, vai aprimorando e vai melhorando, entendeu? E como que começou, Marcela, a sua história com a moestabilidade? Quando que você começou a fazer e por que você procurou essa atividade? Na verdade, fui pela Verinha, que é nossa professora de funcional, e ela propôs essa aula para nós às sextas-feiras. A gente não tinha atividade para fazer na sexta e ela propôs essa atividade. A gente abraçou a ideia, começamos a fazer. E eu, assim, eu tenho problema no ombro, tenho problema no joelho, tenho tendão rompido, por causa de musculação, e uma série de coisas. E me ajudou muito. Eu estou praticando já há seis, oito meses. Uns oito meses, mais ou menos. E me ajudou muito. Me ajudou muito. Hoje em dia, eu consigo até dormir. É, para quem já teve algum dia algum tipo de problema com sono, quando você diz essa frase, tem um significado profundo, toca na gente. E dor, você sente? Assim, não vou falar para você que estou zerado, não estou zerado. Mas, em relação ao que eu tinha antes, assim, melhorou 90%. Certo. Daqui a pouco a gente vai entender quais são os movimentos dessa aula, que eu estou super curiosa. Mas eu quero voltar aqui com a Cristina, em relação à pesquisa, que relacionou uma maior flexibilidade com a longevidade, para perguntar uma coisa que eu tenho uma dúvida aqui. Tem uma diferença de flexibilidade entre os gêneros? Mulheres são mais flexíveis que homens? Com certeza. A gente pôde perceber que entre as mulheres, o flex índice foi 35% maior do que nos homens. Então, sem dúvidas, as mulheres são mais flexíveis do que os homens em todas as faixas etárias. Então, esse ponto a gente está ganhando. E a gente está ganhando a partir de que idade? Porque eu tenho a impressão que quando a gente é bebê, é todo mundo super flexível. Aquela cena fofinha do bebê colocando o pezinho na boca, ficando ali nas posições mais difíceis, sem nenhum esforço. A partir de que idade a gente vai perdendo essa flexibilidade natural? Olha, infelizmente, desde o momento que nós nascemos. Então, nós nascemos com uma flexibilidade maravilhosa, que todo mundo percebe, mas isso vai decaindo ao longo dos anos. Tem uma certa faixa de estabilidade entre os 15 e 30 anos, mas ela volta a cair novamente. Então, teoricamente, nós podemos começar a treinar flexibilidade logo desde cedo, né? Porque se nós quisermos manter esse nosso nível de flexibilidade, mas ele vai caindo mesmo. Com a idade, a gente tem que fazer bastante exercício para tentar manter pelo menos uma flexibilidade que nos permita manter a nossa autonomia, a nossa independência em relação às atividades de vida rotineiras. Cristina, dá para a gente aprender a ser mais flexível? Dá para ensinar o nosso corpo a ser mais flexível? E dá para fazer isso mesmo se a gente não for mais tão jovem? Sem dúvidas. Então, isso a professora Vera até pode falar também muito bem, né? Então, os educadores físicos são nossos grandes aliados na busca por uma melhor aptidão física, mas os exercícios, em geral, eles já trabalham, de certa forma, a flexibilidade, a mobilidade, justamente porque eles mobilizam aquelas articulações. Mas existe um conceito de especificidade que também é importante, que se nós quisermos realmente trabalhar melhor ainda a flexibilidade, é ideal que a gente faça alguns exercícios específicos, principalmente para aqueles movimentos, para aquelas articulações onde nós temos uma flexibilidade pior. Então, isso com certeza é treinável, vale a pena começar em qualquer faixa etária, não existe um período a partir do qual, olha, agora não vale mais a pena. Não, pelo contrário, sempre vale a pena, nós conseguimos ver melhor assim e melhor, inclusive, em algumas atividades que nós achamos, né? Que podem ser, são muito usuais como pentear o cabelo que algumas pessoas não conseguem mais realizar de uma forma adequada por falta de flexibilidade. Então, é fundamental que assim que a gente introduz os exercícios de flexibilidade, sempre que possível. Eles são fundamentais para a nossa qualidade de vida, agora nós já sabemos também para a longevidade. Muito bom. E que exercícios são esses que a gente pode, Vera, colocar no nosso dia a dia para melhorar a nossa aptidão quando o assunto é mobilidade? Aliás, vamos fazer o seguinte, aproveitar que o Marcelo está aqui, você já me falou que ele é um ótimo aluno, então ele vai demonstrar para a gente enquanto você conta alguns desses exercícios. Legal. É assim, isso que a doutora comentou, que não existe realmente uma idade para você começar a treinar. Treinar sempre, independe da idade que você tem, da fase da vida que você está. O nosso corpo, ele vai se adaptando. É muito importante que você não esqueça disso. E outra questão também super importante é com relação à funcionalidade. Eu sou professora de treinamento funcional e uma das questões que a gente sempre coloca, o pessoal que é, digamos assim, 60, 70 mais, às vezes fala assim, ah, não, não vou fazer treinamento funcional porque não tenho mais idade. Esquece isso. Todo mundo pode e deve, porque a gente tem que pensar no nosso futuro. como é que a gente vai estar quando a gente estiver um pouquinho mais velho? Será que a gente vai querer alguém nos ajudando, como ela falou, né? A pentear o cabelo, a ir ao toalete, a deitar e levantar da cama. Então, o treinamento funcional é extremamente importante para que a gente mantenha a funcionalidade. E a moestabilidade vai te dar exatamente a liberdade articular que você precisa para tudo isso. Então, eu vou pedir para o Marcelo. O Marcelo vai demonstrar aqui, eu vou narrando, e ele vai demonstrar aqui alguns movimentos que a gente considera que são movimentos simples e todo mundo pode fazer na sua casa, claro, com o devido cuidado. Tá certo. Então, a gente vai ter as duas coisas. Para quem está nos acompanhando no vídeo, teremos aqui a imagem do Marcelo fazendo essa demonstração. E para você que está nos acompanhando apenas pelo som, pelo áudio, a gente vai ter toda a descrição aqui da Vera com essa orientação. Exatamente. Então, a gente vai começar com uma base grande, vamos afastar bem os pés e sem se preocupar, vamos descer o tronco até as mãos tocarem no chão, flexionando os joelhos e ficando na posição que a gente chama de cócoras. Essa posição, ela é mágica. A gente precisa treinar essa posição. Lá embaixo, quando você estiver na posição de cócoras, cada um tem o seu limite, a gente vai estender o braço direito lá para cima como se fosse tocar lá no teto. Estendeu o braço para o teto, voltou, encontrou com a outra mão lá entre os pés e faz do outro lado. Braço esquerdo, alongou, fez uma rotação de tronco aí bem bacana, né? Agora, a gente vai colocar a mão direita atrás do nosso quadril, a mão esquerda e a gente vai formar uma ponte. Então, eu estou com pés apoiados, mãos apoiadas e meu quadril elevou. Aí, eu vou tirar um dos braços do chão e vou estender a minha mão também tocando no teto, o mais alto que eu puder. Volta para dar uma descansada, repete isso fazendo uma rotação para o lado do braço que está apoiado e volta novamente. A gente repete esse movimento, apoia a mão no chão, tira o outro braço estende primeiro para o teto, volta devagar, dá uma recuperada e agora vai rodar o corpo para o lado do braço que está apoiado. Agora, voltamos, voltamos na posição de cócoras e agora a gente vai subir só o quadril tentando estender as duas pernas, as mãos lá embaixo, mais próximas do chão que a gente puder. Volta o quadril para baixo, flexiona novamente o joelho, volta para o cócoras, mais uma vez, sobe o quadril, deixa as mãos o mais próximo do chão que puder e agora desenrola e fique em pé com calma, tranquilidade, se sentindo absolutamente novo. leve, leve. Ele está com uma cara ótima, viu gente? Agora ele está um pouco longe do microfone, mas tenho certeza que é o que ele está sentindo, que ele está sentindo novo. Agora quero voltar aqui com a Cristina que participou desse estudo tão bacana sobre mobilidade e te ouvir, Cristina, sobre essa questão das diferentes aptidões. Parece que até algum tempo atrás a gente tem alguns modismos quando a gente fala de atividade física, coisas que por algum motivo ficam mais em alta um tempo, as pessoas se empolgam mais com determinada prática, aí todo mundo adota, nem todo mundo persiste, já se falou muito da importância dos exercícios aeróbicos, aí depois começou a se falar muito da importância da musculação para a gente manter ali a massa muscular na medida que a gente vai envelhecendo e agora a gente está num momento em que essa questão da mobilidade vem sendo muito destacada. Eu imagino que o que a gente pode concluir daí é o seguinte, não é uma prática a gente tem que ter um leque aí de opções em relação a práticas que possam nos ajudar a manter as nossas aptidões, né? Exatamente, então é como se a gente tivesse no ano escolar e tirasse 10 de uma matéria e zero nas outras, a gente não passa de ano. Então a gente pode dividir a aptidão física em cinco grandes componentes, o aeróbico, força e potência muscular, flexibilidade, equilíbrio e composição corporal. O que acaba acontecendo muitas vezes é que as pessoas elas tendem a trabalhar mais aquilo que elas já são boas. Então se nós chegarmos no ambiente de academia, por exemplo, quem está fazendo musculação são aquelas pessoas que são mais fortes, quem está na esteira rolante são aquelas pessoas que correm melhor, quem está fazendo as aulas de alongamento são aquelas pessoas que são mais flexíveis, quando normalmente deveria ser o contrário, nós deveríamos priorizar justamente aqueles componentes da aptidão física onde nós somos piores. Então para realizar atividade física, qualquer atividade física que seja, atividades rotineiras ou exercício físico propriamente dito, o ideal é que a gente tenha pelo menos um nível regular de todos os componentes. Se eu quiser sobressair em algum deles, ótimo, mas o ideal é que eu tenha os outros também adequados para a minha faixa etária para conseguir realizar as atividades que eu pretendo fazer. E Vera, para quem vai fazer assim, aquele alongamento, aquele exercício de mobilidade antes de outra prática? Então, por exemplo, a pessoa que corre e quer saber, mas eu faço antes um alongamento, eu faço um aquecimento e alongo depois, o que você recomenda? Na verdade, a ativação pré-treino ela é extremamente importante e é uma das formas de você usar a moestabilidade ou mobilidade como é mais comum das pessoas chamarem, é exatamente na ativação. Então, pré-treino, você ativar suas articulações, a gente brinca, a gente fala que a gente deixa as nossas articulações azeitadas. Quando você faz o treino de mobilidade, você entra para o seu treino específico já com o seu corpo ativado e isso melhora não só a tua performance no seu treino, mas também vai prevenir uma possível lesão. Entendeu? Então, trabalhar a mobilidade pré-treino ela é muito importante. Quanto tempo? Para aquelas pessoas ah, mas vai demorar, o treino vai ficar muito comprido, não tem o tempo, demora muito? Não, não demora. Se você tiver uma seleção de exercícios bem feita, você consegue fazer uma pré-ativação em 10 minutos. Nosso treino de funcional, nós sempre pré-ativamos com a mobilidade, com a moestabilidade, né? E 10 minutinhos você consegue. É claro que vai variar um pouco do tipo de treinamento que você vai realizar naquele dia. Entendeu? Então, para corredores é de uma forma, para nadadores é de outra, mas de uma forma geral 10 minutinhos, 12 minutinhos você consegue sim trabalhar todo o seu corpo. E qual que é a diferença que isso faz nos seus outros treinos, Marcelo? Inclusive, vou fazer até um comentário sobre o que a doutora falou, que a gente se especializa, a gente gosta de fazer o que a gente é bom. Eu fazia musculação quase duas vezes por dia. e aí eu comecei a entender que isso daí estava me deixando engessado, né? Parecia um robô andando. E aí que eu comecei a pegar o hábito de praticar outras atividades para complementar, para de repente desenvolver também. E nunca fui flexível, nunca tive flexibilidade, era duro. E essa atividade me passou a deixar mais flexível, ajuda no ganho de massa, ajuda a desenvolver a musculatura, e sem contar o bem-estar, né? Você consegue se movimentar melhor, as dores diminuem muito, a recuperação é muito mais rápida. Então, uma série de benefícios. Tem uma questão bem interessante, porque todo mundo quando vê um personagem como o Marcelo, que é um homem muito treinado e que tem realmente uma grande definição muscular, ele é forte, ele é hipertrofiado, as pessoas falam assim, e não deve fazer nada, deve ser super duro, não deve ter flexibilidade nenhuma. E o Marcelo, hoje, é um dos meus alunos do sexo masculino, como a doutora falou, os meninos não são tão flexíveis quanto as meninas a princípio, mas ele hoje é um dos alunos que, assim, demonstram um crescimento na flexibilidade, na mobilidade, muito grande. é bem interessante isso, deixa a professora bem feliz. A gente pode observar isso na prática aqui com a sua demonstração de alguns dos exercícios da moestabilidade, né? Eu não consigo fazer várias coisas que estão ali, já estou pensando, assim, a doutora Cristina, ela alugou um triplex na nossa cabeça, você vê que você mencionou essa fala aí de a gente faz mais o que a gente é muito bom, e eu também fiquei com isso na cabeça enquanto ela estava falando, porque assim, não só a gente acaba se dedicando mais aquilo que a gente já é bom quando deveria, né? A gente deveria investir naquilo em que a gente poderia melhorar, mas também aí você acaba se afeiçoando, né? Aquela modalidade. Então você fala, mas eu gosto, né? Eu sei fazer, e aí você fica só naquilo e acaba não tendo uma evolução geral, né? Eu acho que assim, para você começar a fazer uma atividade física, você tem que partir para o que você gosta e para o que você consegue adquirir bons resultados, para te incentivar a continuar. A partir do momento que você foi picado pelo bichinho, que você gosta daquilo, que você fica apaixonado pela atividade física, você vai procurar se melhorar em outras, em outros pontos, entendeu? Então, ah, faça só musculação, não. Aí começa a partir para a parte de cardio, a parte de flexibilidade, de estabilidade, que vão agregar nas suas atividades, né? Diversificar, né? Diversificar. Diversificar é sempre muito importante, como ela colocou mesmo, como a doutora colocou. Quer dizer, a gente tem uma relação de capacidades físicas que, bem treinadas, nos dão uma performance boa. E eu não estou falando de performance esportiva, estou falando de dia a dia mesmo. Performance da vida, né? Exatamente. Performance da vida. Você precisa ter o condicionamento cardio, você precisa ter boa força, você precisa ter flexibilidade, tudo isso. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso. é difícil. A gente sabe que, né? O bichinho pica, às vezes, só para a musculação, mas se puder realmente diversificar, é o perfeito, é o ideal. Nós ouvimos a Vera Lúcia Gonçalves, educadora física, pós-graduada em fisiologia do exercício, professora do Centro de Práticas Esportivas da USP. Vera, muito obrigada, viu? Por ter vindo aqui, por ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Espero voltar a conversar com você em breve e quero treinar com você um dia. depois a gente vai ver isso aí. Já está convidada, já convidei. Eu ia fazer o convite já. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço muito o convite. E agradeço demais também ao Marcelo Laurito de Batista, que está aqui conosco. Ele que faz amor e estabilidade, faz várias outras coisas, gosta muito de musculação e fez uma demonstração aqui para a gente de alguns desses exercícios. Marcelo, muito obrigada e tenho certeza que você vai inspirar muitos dos nossos ouvintes. Espero que sim. Passamos um convite para você participar lá com a gente também. e agradeço a participação. E destacar também a presença da Cristina Gruni, que é médica cardiologista do exercício, participou dessa pesquisa super ampla sobre mobilidade, flexibilidade, mostrando que há indícios de que as pessoas mais flexíveis são pessoas que vivem mais. Doutora Cristina, obrigada. E eu espero voltar a conversar com você em breve. Olha, eu que agradeço e agradeço muito a oportunidade de falar sobre isso, sobre a importância da aptidão física, agora especialmente da flexibilidade. E agradecer muito também os profissionais de saúde, educadores físicos, fisioterapeutas, que ajudam nessa promoção do bem-estar, nessa promoção da saúde. Isso é fundamental. Bem-estar e movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-estar e movimento com Cássia Godoy.